Um pulinho mais uma vez, aqui em São José do Rio Preto, né? Dois bandidos abordaram um homem no meio da rua e roubaram um malote de dinheiro. A vítima é funcionária de um posto de combustíveis em Tabapuã. Anali Venâncio volta e tem detalhes, inclusive tem as imagens, né? Do momento ali da ação criminosa dos bandidos, no momento em que eles apontam a arma ali pro funcionário, que foi rápido, viu Anali? O funcionário foi muito ligeiro, ele nem pensou duas vezes e já entregou o malote, o que é a postura ideal e correta a se fazer numa ação criminosa. Fabiana, um crime que aconteceu à luz do dia, viu? De acordo com a polícia, aconteceu por volta da 1h15 da tarde. Esse funcionário do posto de combustível, ele saiu com um malote, com dinheiro e cheques em direção a um banco na cidade. E quando ele estava caminhando, ele foi abordado por duas pessoas, elas estavam em uma moto. Um deles desceu, já apontando a arma pra esse funcionário, pedindo o malote. Esse funcionário desesperado, sem saída, Fabiano, entregou o malote, jogou o malote no chão e saiu, entrou numa loja pra procurar aí se esconder. O que aconteceu? Esses dois bandidos conseguiram fugir, mas imagens da câmera de segurança, de vários comércios ali da região, conseguiram aí filmar o momento dessa ação, eles foram flagrados. Enfim, agora a polícia segue tentando investigar e identificar esses criminosos. Pra quem quer saber o valor que esses criminosos conseguiram levar, a polícia não divulgou, mas segue investigando pra poder encontrar e muito provavelmente tentar restabelecer aí o que foi perdido pelo dono do posto de combustível. Mas ninguém saiu ferido nessa ação, viu, Fabiano? Olha, Anali, com certeza os bandidos tinham informação da rotina desse funcionário. Eles foram ali, ó, a gente percebe que o funcionário vai caminhando ali e a moto vai aparecer e enquadra ele. Não foi aleatório, ah, vamos assaltar esse cidadão que tá andando aí na calçada. Não. Com certeza eles tinham a informação, eles sabiam da rotina ali do posto de combustível, do funcionário que levava o malote talvez pro banco ou pra uma lotérica ou alguma coisa desse tipo. E eles foram então e abordaram ali anunciando o assalto e foram rápidos, até porque o funcionário também não titubeou. Ele assim que recebeu, né, percebeu que era um assalto, ele jogou o malote pra cima ali do bandido e correu, né, e virou as costas e correu ali, entrou naquela loja. Então, uma ação que não durou aí mais do que cinco segundos, né, e que retrata o que acontece hoje no nosso país e que mostra que é preciso ficar muito atento. Pessoas que mexem com dinheiro, que recebem ali certas quantinhas de dinheiro ao longo do dia, precisam criar ali, né, estratégias pra levar esse dinheiro pro banco, pra poder se desfazer desse dinheiro, porque o bandido fica de olho, né, ele sabe ali que a pessoa tá fazendo o trajeto e ele fica observando durante vários dias. E aí ele vai lá e ataca, né, com certeza foi o que aconteceu nesse caso aí, viu, Anali? E o cara, né, graças a Deus que a vítima não sofreu nenhum ferimento e a polícia agora vai ter que encontrar aí os marginais. É importante a reação desse funcionário de não reagir, entregar o que os bandidos estão pedindo e tentar aí se proteger de alguma forma, Fabiano. Segue como você disse. Polícia investigando, tentando encontrar esses criminosos e quem souber que for da cidade de Tabapuã e tiver algumas informações, passar pra polícia e não precisa se identificar. Com certeza, tá? Então, eu não tenho dúvida que a polícia vai encontrar os bandidos, uma cidade pequena, né, provavelmente eles são do município ou da região e ali tem uma moto, a polícia, ali nessa câmera você não consegue ver a placa da moto, mas a polícia vai ali e pega imagens de outras câmeras até encontrar uma que mostre a placa do veículo. A partir do momento em que a polícia tem a placa, a coisa vai já se afunilando e a polícia então consegue, né, encontrar aí os responsáveis. O analista, você tá no centro...